Acho que nós já nos acostumamos Quantas vezes que brigamos Tudo acaba em nada Ou em muito amor Cada discussão nos une mais As diferenças são iguais A todos os casais Não adianta falar nos teus defeitos Se eu não sou perfeita E quem sou eu pra te julgar? Talvez você não seja todo aquele mel Mas talvez eu não seja todo aquele céu Que a gente um dia imaginou Do que adianta falar te odeio Se nos amamos Do que adianta falar bobagem Pra se arrepender Se entre erros ou acertos Não dá pra viver Você sem mim Banda tatuagem colada em você Tinuná, tinuná, tinuná Tinuná, tinuná, tinuná Não adianta falar nos teus defeitos Se eu não sou perfeita E quem sou eu pra te julgar? Talvez você não sou perfeita Talvez você não seja todo aquele mel Mas talvez eu não seja todo aquele céu Que a gente um dia imaginou Do que adianta falar te odeio Se nos amamos Do que adianta falar bobagem Pra se arrepender Se entre erros ou acertos Não dá pra viver Você sem mim Ou sem você Do que adianta falar Te odeio Se nos amamos Do que adianta falar bobagem Pra se arrepender Se entre erros ou acertos Não dá pra viver Você sem mim Ou sem você Quem? Na, tinuná, tinuná, tinuná Tinuná, tinuná, tinuná Tinuná, tinuná, tinuná Na, tinuná, tinuná Tinuná, tinuná, tinuná Tinuná, 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 tinuná Tinuná, tinuná, tinuná Tinuná, tinuná, tinuná Tinuná, tinuná, tinuná Na, tinuná, tinuná, tinuná Tinuná, tinuná, tinuná Tinuná, tinuná, tinuná Tinuná, tinuná, tinuná Tinuná, tinuná Tinuná, tinuná, tinuná Te amo e nem sei como é o amor Hoje eu me peguei Pensando em você Te amo e nem sei como eu amo Hoje eu sou amor Quero não lembrar Às vezes sem querer Me apanho falando em você Lembranças de nós dois Tratos e canções Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pensa em mim Te amo e nem sei como eu amo Dói no coração Às vezes que eu lembrar Te amo e não quero te amar Banda, tatuagem Colada em você Quero não lembrar Que às vezes sem querer Me apanho falando em você Lembranças de nós dois Tratos e canções Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pensa em mim Te amo e nem sei como eu amo Dói no coração Às vezes que eu lembrar Te amo e não quero te amar Te amar Te amar Te amar Te amar Te amar Te amo e não quero te amar Oh, baby, te amo, te amo e não quero te amar Eu não quero te amar Banda, tatuagem colada em você O que será que ela quer falar pra mim? Te liguei, te procurei, mas não te encontrei Fale a verdade, se ainda me ama Fale a verdade, se ainda me ama Tô sentindo uma incerteza, uma indecisão Uma coisa bate forte no meu coração Fale a verdade, se ainda me ama Fale a verdade, se ainda me ama Não sei viver sem teus beijos Pra mim você é mais que um desejo Preciso intensamente da tua paixão Me completando Me completando Deixando a razão falada pelo coração E fico a imaginar Teu corpo todo deslizando É febre de amor O que será que ele quer falar pra mim? Te liguei, te procurei, mas não te encontrei Fale a verdade, se ainda me ama Fale a verdade, se ainda me ama Tô sentindo uma incerteza, uma indecisão Uma coisa bate forte no meu coração Fale a verdade, se ainda me ama Fale a verdade, se ainda me ama Não sei viver sem teus beijos Pra mim você é mais que um desejo Preciso intensamente da tua paixão Me completando Me completando Deixando a razão falada pelo coração E fico a imaginar Teu corpo todo deslizando É febre de amor 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 Eu já perdi tanto tempo Esperando você voltar Você nem se lembra Nem sequer de telefonar Tô carente sozinha Sem ninguém pra me consolar Minha cama vazia Quero alguém pra me esquentar Tô precisando de carinho De um homem pra me amar Pois sem você na minha vida Pois sem você na minha vida Eu não vou aguentar Quero matar a minha sede A minha fome é de matar Tô subindo nas paredes Não dá mais pra segurar Tô precisando de carinho De um homem pra me amar Pois sem você na minha vida Eu não vou aguentar Quero matar a minha sede A minha fome é de matar Tô subindo nas paredes Não dá mais pra segurar Vanda, tatuagem Colada em você Eu já perdi tanto tempo Esperando você voltar Você nem se lembra Nem sequer de telefonar Tô carente sozinha Sem ninguém pra me consolar Minha cama vazia Quero alguém pra me esquentar Tô precisando de carinho De um homem pra me amar Pois sem você na minha vida Eu não vou aguentar Quero matar a minha sede A minha fome é de matar Tô subindo nas paredes Não dá mais pra segurar Não dá mais pra segurar Não dá mais pra segurar Tô precisando de carinho De um homem pra me amar Pois sem você na minha vida Eu não vou aguentar Quero matar a minha sede A minha fome é de matar Tô subindo nas paredes Não dá mais pra segurar Não dá mais pra segurar Não dá mais pra segurar Tô precisando de carinho De um homem pra segurar De um homem pra segurar Quero matar a minha sede Quero matar a minha sede A minha fome é de matar Tô subindo nas paredes Não dá mais pra segurar Vai lá vaqueiro Brincar na vaquejada Se tem mulher A festa tá animada Toma cachaça Solta toda adrenalina Namora com as menina Até o fim da madrugada Vai lá vaqueiro Brincar na vaquejada Se tem mulher A festa tá animada Toma cachaça Solta toda adrenalina Namora com as menina Até o fim da madrugada Cai no forró Não vê a noite passar O candeeiro apagar Fica na escuridão Já tá doidão Chama a mina pra dançar Antes do dia arraiar Conquista seu coração Só fica no chote No chote Dançando agarrado Pra lá e pra cá Vaqueiro gostado E menino Que dança colado Saiba rebolar Que pegue o cavalo Na hora Se agarra e se monte Bote a mão na cinta E sai a galopar Só fica no chote No chote Dançando agarrado Pra lá e pra cá Vaqueiro gostado E menino Que dança colado Saiba rebolar Que pega o cavalo Na hora Se agarra e se monte Bote a mão na cinta E sai a galopar Banda Banda Tatuagem Colada Em você Vai lá vaqueiro Brincar na vaquejada Se tem mulher A festa tá animada Toma cachaça Solta toda adrenalina Namora com as menina Até o fim da madrugada Vai lá vaqueiro Brincar na vaquejada Se tem mulher A festa tá animada Toma cachaça Solta toda adrenalina Namora com as menina Até o fim da madrugada Cai no forró Não vê a noite passar O candeeiro apagar Fica na escuridão Já tá doidão Chama a mina pra dançar Antes do dia arraiar Conquista seu coração Só fica no chote No chote Dançando agarrado Vai lá e pra cá Vaqueiro gostado E menino Que dança colado Samba rebolar Que pega o cavalo Na hora Se agarra e se monte Bote a mão na cinta E sai a galopar Segura raqueiro Só fica no chote Só fica no chote No chote Dançando agarrado Pra lá e pra cá Vaqueiro gostado E menino Que dança colado Sai barré bolado Que pega o cavalo Na hora Se agarra e se monte Bote a mão na cinta E sai a galopar Segura raqueiro Oi! Oi! Música Meu amor, meu grande amor Sinto falta de você Minha vida mudou demais Desde o dia em que partiu Volte atrás Não posso mais Viver tão triste assim Assim Meu amor, meu grande amor Sinto falta de você Minha vida mudou demais Desde o dia em que partiu Volte atrás Não posso mais Viver tão triste assim Assim Porque se foi Sem pensar em mim Me deu um adeus Me abraçou e partiu Por que se foi Me deixando assim Sem razão pra viver Viver sem ti Eu sei Que um dia vai voltar Vou estar lá te esperar Vou te querer Vou te amar, amar Eu sei Que um dia vai voltar A felicidade vai estar Presente em nosso amor Banda, tatuagem Colada em você Por que se foi Sem pensar em mim 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 Por que se foi Me deixando assim Me deu um adeus Me abraçou e partiu Me deu um adeus Me abraçou e partiu Por que se foi Vou dar a volta por cima Ainda não te esqueci Depois que tudo aconteceu Depois que me envolvi Te amei, me entreguei De corpo e alma pra você Ainda não te esqueci Ainda não te esqueci Depois que tudo aconteceu Depois que me envolvi Te amei, me entreguei De corpo e alma pra você Mas o tempo foi passando E vou ser tão diferente Até chegar pra mim E pedir pra te esquecer Mais cedo ou mais tarde Tudo ia acabar Nossa história de amor Por você não me amar Sei que te perdi Sei que te perdi Mas vou superar Essa solidão que está me machucar Não está sendo fácil sem você Mas você vai ver que vou te esquecer Sei que te perdi Mas vou superar Essa solidão que está me machucar Não está sendo fácil sem você Não está sendo fácil sem você Mas você vai ver que vou te esquecer Mas você vai ver que vou te esquecer Banda, tatuagem Banda, tatuagem Colada em você Banda, tatuagem Mas o tempo foi passando Banda, tatuagem Banda, tatuagem Banda, tatuagem Banda, tatuagem Banda, tatuagem Banda, tatuagem Mas você vai ver Olha seu moço, não sou namorado dela Entre nós dois só rolou uma paquera Falaram coisas que já tô pegando corda Vou acabar indo embora pra não mais falar com ela Olha seu moço, não sou namorado dela Entre nós dois só rolou uma paquera Falaram coisas que já tô pegando corda Vou acabar indo embora pra não mais falar com ela Ela é mulher bandida, não leva nada a sério Sempre toma chifre, quem se envolve com ela Não deixar barato é a pura perdição É grande o sofrimento, é de corta coração Ela é mulher bandida, não leva nada a sério Sempre toma chifre, quem se envolve com ela Não deixar barato é a pura perdição É grande o sofrimento, é de corta coração Ela é tão linda, ela é tão bela Mas não se pode acreditar no papo dela Fica mentindo quando está falando Pobre daquele que ficar acreditando Ela é tão linda, ela é tão bela Mas não se pode acreditar no papo dela Fica mentindo quando está falando Pobre daquele que ficar acreditando Banda, tatuagem, colada em você Olha seu moço, não sou namorado dela Entre nós dois só rolou uma paquera Falaram coisas que já tô pegando corda Vou acabar indo embora pra não mais falar com ela Olha seu moço, não sou namorado dela Entre nós dois só rolou uma paquera Falaram coisas que já tô pegando corda Vou acabar indo embora pra não mais falar com ela Ela é mulher bandida, não leva nada a sério Sempre toma chifre, quem se envolve com ela Não deixar barato é a pura perdição É grande sofrimento, é de corta coração Ela é mulher bandida, não leva nada a sério Sempre toma chifre, quem se envolve com ela Não deixar barato é a pura perdição É grande sofrimento, é de corta coração Ela é tão linda, ela é tão bela Mas não se pode acreditar no papo dela Ficar mentindo quando está falando Pobre daquele que ficar acreditando Ela é tão linda, ela é tão bela Mas não se pode acreditar no papo dela Ficar mentindo quando está falando Pobre daquele que ficar acreditando Ô mulher bandida, mas eu gosto Ficar mentindo quando está falando Mas que vai bem, gostoso você tem Que me faz pedir mais uma vez amor Que me deixa entre gritos e sussurros Satisfeita em soluços Falo ainda mais meu corpo em você Mas que vai bem, gostoso você tem Que entontece e me faz levitar Que me deixa assim de um jeito esquisito Sem ouvir meu próprio grito Quando sou tocada por você Sou tão grata por tanto prazer Sou tão grata por tanto prazer Me faz mulher Que eu faço tudo o que você quiser Nunca tinha tido assim Tanto amor dentro de mim Como tenho com você Me faz mulher Que eu faço tudo o que você quiser Que eu faço tudo o que você quiser Nunca tinha tido assim Tanto amor dentro de mim Tanto amor dentro de mim Como tenho com você Sou tão grata por tanto prazer Sou tão grata por tanto prazer Prazer Que me deixa assim de um jeito esquisito Sem ouvir meu próprio grito Sem ouvir meu próprio grito Quando sou tocada por você Sou tão grata por tanto prazer Sou tão grata por tanto prazer Sou tão grata por tanto prazer Me faz mulher Me faz mulher Que eu faço tudo o que você quiser Você quiser Nunca tinha tido assim Tanto amor dentro de mim Como tenho com você Me faz mulher Me faz mulher Que eu faço tudo o que você quiser Você quiser Nunca tinha tido assim Tanto amor dentro de mim Como tenho com você Me faz mulher Que eu faço tudo o que você quiser Você quiser Nunca tinha tido assim Tanto amor dentro de mim Como tenho com você Me faz mulher Nada vai nos separar Me dê a mão Vamos juntar nosso amor No só coração Meu bem Por que mentiu pra mim? Tive medo de perder você Eu Eu Não posso acreditar Em tudo o que me fez Sei que foi tão ruim Perdoa meu amor Olha pra mim Eu sei que te magoei Sei que foi tão ruim Meu bem Meu bem Por que me magoou? Te amo esquece o passado E o que passou Eu Não sei o que fazer Viver sem você Não consigo Não quero te perder Nada vai nos separar Nada vai nos separar Me dê a mão Vamos juntar nosso amor Num só coração Nada vai nos separar Me dê a mão Vamos juntar nosso amor Num só coração Banda Tatuagem Colada em você Nada vai nos separar Nada vai nos separar Me dê a mão Vamos juntar nosso amor Num só coração Nada vai nos separar Me dê a mão Vamos juntar nosso amor Num só coração Meu bem Meu bem Por que me magoou? Te amo esquece o passado E o que passou Meu bem Por que me magoou? Te amo esquece o passado E o que passou Meu bem Por que me magoou? Te amo esquece o passado E o que passou Meu bem, o que me magoou? Te amo esquece o passado e o que passou Banda, tatuagem e o sanfoneio lusar Música Arrebeza, ou sanfoninha choradeira? Música Música E esse shot tá pra lá de bom E assim a gente amanhece o dia Música 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 Para todos os vaqueiros e boiadeiras do Brasil Segura, peão Me vesti de vaqueira, fui ao rodeio Só pra ver se encontrava o meu peão Ao chegar me encontrei com um vaqueiro Tão gostoso, tão charmoso e bonitão Era forte de tanto derrubar gado E na pista de corrida era o mais afamado Quando eu pedi que tocasse o berrante Conquistou meu coração e aí esqueci o peão Música Montei na garupa do teu cavalo E cavangamos juntos sem parar Me apaixonei por ele e se apaixonou por mim E até hoje nunca teve fim Montei na garupa do teu cavalo E cavangamos juntos sem parar Me apaixonei por ele e se apaixonou por mim E até hoje nunca teve fim Segura, peão Música Me vesti de vaqueira, fui ao rodeio Só pra ver se encontrava o meu peão Ao chegar me encontrei com um vaqueiro Tão gostoso, tão charmoso e bonitão Era forte de tanto derrubar gado E na pista de corrida era o mais afamado Quando eu pedi que tocasse o berrante Conquistou meu coração e aí esqueci o peão Música Montei na garupa do teu cavalo E cavangamos juntos sem parar Me apaixonei por ele e se apaixonou por mim E até hoje nunca teve fim Montei na garupa do teu cavalo E cavangamos juntos sem parar Me apaixonei por ele e se apaixonou por mim E até hoje nunca teve fim E até hoje nunca teve fim Manda tatuagem em ritmo de rodeio Manda tatuagem em ritmo de rodeio Manda tatuagem em ritmo de rodeio Montei na garupa do teu cavalo Manda tatuagem em ritmo de rodeio 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 Acho que o chão sumiu, já não me sentia mais Tudo em mim era um vazio, fugiu a minha paz Vou entender o que aconteceu Eu parei tão pra mim, disse que não vou chorar Quem perdeu se não fui eu, vou te amar Se não queres ser feliz ao meu lado, tudo bem Se o grande amor se vai, logo o outro vem Eu parei tão pra mim, disse que não vou chorar Quem perdeu se não fui eu, vou te amar Se não queres ser feliz ao meu lado, tudo bem Se o grande amor se vai, logo o outro vem Banda, tatuagem, colada em você Banda, tatuagem Eu parei tão pra mim, disse que não vou chorar Quem perdeu se não fui eu, vou te amar Se não queres ser feliz ao meu lado, tudo bem Se o grande amor se vai, logo o outro vem Eu parei tão pra mim, disse que não vou chorar Quem perdeu se não fui eu, vou te amar Se não queres ser feliz ao meu lado, tudo bem Se o grande amor se vai, logo o outro vem Eu parei tão pra mim, disse que não vou chorar Quem perdeu se não fui eu, vou te amar Podem milhões e milhões de quilômetros se separar Sei que ele acaba voltando, vem logo me procurar Mesmo que fique com outras tentando me esquecer Sei que ele acaba voltando, ligando, querendo me ver O nosso amor é como tatuagem Está aí, nós grudado e colado E bem na sorte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está aí, nós grudado e colado E bem na sorte está no coração Não adianta tentar fugir Melhor admitir É a mim que você ama Não adianta me esquecer Pois eu nasci pra você E é a mim que teu coração chama O nosso amor é como tatuagem Está aí, nós grudado e colado E bem na sorte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está aí, nós grudado e colado E bem na sorte está no coração Banda tatuagem Colada em você Podem milhões e milhões de quilômetros se separar Se separar Sei que ele acaba voltando, vem logo me procurar Mesmo que fique com outras tentando me esquecer Sei que ele acaba voltando, ligando, querendo me ver O nosso amor é como tatuagem Está aí, nós grudado e colado E bem na sorte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está aí, nós grudado e colado Está aí, nós grudado e colado E bem na sorte está no coração Não adianta tentar fugir Melhor admitir É a mim que você ama Não adianta Não adianta me esquecer Não adianta me esquecer Hoje eu nasci pra você E é a mim que teu coração chama O nosso amor é como tatuagem Está aí, nós grudado e colado E bem na sorte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está aí, nós grudado e colado E bem na sorte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está aí, nós grudado e colado E bem na sorte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está aí, nós grudado e colado O nosso amor é como tatuagem E com a mamora E com a mamora E comenta